E aí gente, bem vindo para mais um vídeo e hoje eu tô aqui com o templo round 2 Jogão né Deu até mostrar que eu tenho esse chapéu liberado aqui, que eu nem quero mostrar a imagem O cara tá com o chapéu na cabeça aí Eu liberei esse chapéu na temporada passada no natal E eu ainda tenho esse chapéu, meio que eu preparei de jogar o jogo e voltei É um jogo bem antigo, mas é bom jogar Eu tenho quase todos os personagens, menos esse aqui, esses coletáveis aqui eu não tenho nenhum Tenho esse, tenho essa tia, tenho essa aqui, outra tia, tenho esse carinha aqui Tenho papai noel, é eu liberei o papai noel também na natal do ano passado Tenho essa mulher aqui que não sei quem é Tenho um lobo, eu tô guardando dinheiro pra comprar um lobo, quero comprar um lobo Tenho um jogador de americano, tenho esse cara aqui Tenho vários carinha, tem um viking aqui Tenho essa outra mulher aqui, essa aqui eu não tenho não Pensei que eu tinha, mas não tem Tem a criópita, tenho o marido da criópita Daí pra lá não tem mais nenhum Eu quero como guardar dinheiro pra comprar um lobo, não sei se eu vou conseguir nesse vídeo Mas vou jogar com o cara personagem normal aqui E eu quero jogar Droga, não ensino nenhum dia que eu cliquei Aí, volta Eu quero escolher o... não consigo escolher o mapa Ah, só vai, joga Só joga Mata especial de ralões Vamos lá Vamos lá Muito amigável do vídeo, pelo meu filho É muito lindo mais Nem sei qual foi o meu recorde no vídeo um jogo bem antigo bom eu gosto bastante que eu tô ruim nossa pensei que eu ia morrer alguma vez que você já aconteceu a no final do vídeo que aparece que tem essa espontinha ali e começa a aparecer um negócio na da vida de tanto que a gente correu no jogo parece que apareceu os dois e aí e aí e eu não gosto disso e tem que mexer muito celular não gosto de junto aqui e essa fase velocidade a velocidade na tela também o negócio todo tá verde eu demorei muito para descobrir como é esse jogo é sério que eu jogo desde que o meu celular é um jogo que a gente joga quando não quer né eu digo a internet também é isso vira pra cá esse lago verde eu só tenho o mapa dia das linhas desbloqueado e o mapa normal não tem mais e aí porque cara vou entrar e eu acabei usando a velocidade sem querer eu vou apertar para pular o cara só por ele não hora e aí 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 a ai bosta que porcaria eu não gosto da fase de estrela quanto tempo tenho junto? 4 minutos que baú é esse? ganha um baú em abrilho? dá pra ver? dá pra jogar um bichão de um especial no dia das luxos acho que quando acabar o dia das luxos ah esse vídeo aqui vai sair só muito tempo depois que já tem acabado a gente não passou ainda aqui não lembro quando eu tô gravando até que quando passar eu não vou conseguir pegar o gravando só porque eu tô gravando e eu comecei a jogar um pouco antes se eu tivesse começado a jogar esse jogo antes mas é que a interesse começou a ficar cada vez mais ruim e eu comecei a baixar um jogo offline e só eu soquei no jogo online que vai escolher o feitão que fare eu não trago pro canal porque jogo online trava muito no gravador e isso vc 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 Tem essa radiação Ai, não consigo pegar aquele toque não Nem sei quanto serve Tem uns fantasmas com uma cara lá, e os dois caras fazem tudo bem, tá bom? E ali, esse fantasma tem uma cara É pra pegar os coletários desse jogo pra não conseguir pegar Ai, fase de os ossos Eu não posso mexer É bom Ai, caramba, não sei se eu não gostei Agora o bicho está ali, é muito foda Eu vou lá para pegar o outro Ai, cara Nossa, foi muito rápido Eu não consegui 5% e 7% desses dois caras aí Eu não vou tentar falar, mesmo que são os nomes esquisitos, hein? A última vez A última vez, vamos jogar a última vez aqui Pra mim, é 3 aqui, não Pra mim é 3 Eu quero jogar uma hora pra ver como que é Vamos lá Vai caramba Vai caramba Ah, não Não, 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 não Continua, continua Não valeu Não valeu Não valeu Não é mesmo nem Não, não Eu não tô desce Não te Viking Não discreto Vai ser mais legal Dessa vez, eu acho que quando passar o rolo, ele já não vai estar destruindo Vem, se eu... Cato avinou Ah, não consigo estar com barulho Vai ser bom nesse jogo Nem sei qual foi o meu máximo, nem sei onde é que isso aí Mas eu já corri bastante, não consigo ver Ontem eu quebi meu reto e meu reto e meu reto E aí quando o carinha está correndo, do nada, ele dá um grito e levanta o meu guard Não sei que número foi, não sei que eu fiquei um bom tempo correndo Antes de jogar, eu não vejo que mapa desse jogo Aqui tem o mapa do Egipto O mapa da Floresta e o mapa do Egipto Eu já joguei neles Mas tipo Eu só desbloqueio e anúncio Não sei qual foi o meu máximo de corrida aqui, meu recorde Não sei qual é o meu recorde Aqui Eu vou abrir 10 diamantes se eu comprei 10 aqui Complete 5 Eu apunho com o jogo em inglês, não dá para entender Aqui Aqui os coletáveis, eu coletei só esse Só esse troço aqui, se eu com essa máscara Esqueci, não coletei nenhum dos coletáveis E os coletáveis E os coletáveis de... Tinha uns que eu tinha coletado aqui Ah, é os de gelo Coloquei um pote E aqui nesse aqui coloquei um presente Eu acho Não sei, não está mostrando Eu coloquei Eu coloquei esses dois no Natal passado O negócio chega no Natal de novo Eu faço nesse jogo Cadê o meu recorde aqui? Acho que esse é o meu recorde Essa de cima aqui, eu não sei se é Eu não sei onde é que é o meu recorde Mas acho que é aqui, ó É, ó Acho que esse aqui é o meu recorde Eu acho que tem gente que correu bem mais do que eu Mas eu bati esse recorde ontem, se eu não me engano Vou deixar o logo por aqui Acho que eu não tenho nem pouco dinheiro o suficiente para comprar lobisomem Cadê o lobisomem? Cadê o lobisomem? Estou louco para comprar o lobisomem aqui Não tem Falta... 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 10... Não... Falta 20... Não... Nem sei quanto falo Acho que 20 de gema tem completo Não vou fazer conta não Vou deixar o vídeo por aqui Tchau Amém.